Elas ressignificaram o papel de avó através do autocuidado. Encontraram no esporte uma estratégia para ter mais energia e vitalidade. Tenha uma vida ativa, ela é muito boa para que você tenha bastante energia. Então, eu sou uma pessoa que eu faço atividade física de segunda a sexta. Eu faço duas vezes musculação e três vezes pilates. Isso me ajuda a ter energia para brincar com os meus netos, para ir deixar no colégio, para ir buscá-lo. Aí eu fico com eles, ensino a atividade deles. Então, isso é revigorante, é muito satisfatório. Essa vovó aqui também é inimiga do sedentarismo, é ou não é? Com certeza. E eu gosto tanto de exercício quanto eu gosto de ser avó. Faz bem, olha, para o físico, faz bem para a cabeça, faz bem para a saúde. Meus exames dão todos os bens. Ainda me ajuda muito até em ser avó, em estar acompanhando meus netos, estar com eles em todos os lugares. E a gente vai fazendo exercício e se melhorando cada vez mais. A atividade física, no contexto geral, ela é magnífica. Mas para o vovô e para a vovó, a atividade física vem para contribuir para a sua independência. Ou seja, não depender de ninguém para ter a sua vida ativa. Socializar mais com os netos e até mesmo com a sua família no geral. Além disso, a prática regular melhora a saúde, porque previne e ajuda no tratamento de inúmeras doenças. Dentre elas, a artrite, a artrose, que estão mais ligadas à sua musculatura óssea, né? Obesidade, o sobrepeso, que vai dificultar a caminhada, vai dificultar a sua vida no geral, que vai trazer outras que vai agregar, como a hipertensão e a diabetes. Outros problemas comuns na terceira idade são a osteoporose e a osteopenia, condições relacionadas à perda de densidade óssea. Eu sou uma pessoa que tenho 66 anos, né? Então, eu não tenho osteoporose. Por quê? Atividade física. Eu faço as minhas coisas sozinha, certo? Eu ajudo alguma pessoa que está precisando que eu dê uma ajuda. À noite, sono tranquilo, durmo bem, bem mesmo. Eu agora estou conseguindo correr aqui no parque, que eu não conseguia. Dou as cinco voltas todo dia, faço pilates e faço caminhada. O que você sente em relação à sua saúde, especificamente? Perfeita. Eu não tenho nada de alteração e meus exames são todos perfeitos. Eu sou uma pessoa super ativa, eu sou uma pessoa que eu não tenho preguiça. É bom para o sono, é bom para a memória. Você imaginou que ia chegar nessa fase da vida tão bem quanto está hoje? Eu sempre gostei muito de exercício, sempre, sempre fiz. Mas com a intensidade que eu estou fazendo agora, está diferente, está muito melhor. Toda atividade é apta, é aconselhável, contanto que seja acompanhado por um profissional adequado. Lembre-se, antes de fazer qualquer atividade física, esteja liberado pelo seu médico. É o primeiro passo. Depois, acompanhamento de um profissional de educação física adequado. Hoje, a atividade para o vovô e para o vovô são infinitas. Desde andar de skate até a própria musculação. Lógico, tudo dependendo da faixa etária. A atividade física só vai agregar para os dois. Na forma de ter mais socialização, na forma de ter um pouco mais de intimidade. E além da vivência. A vivência é fundamental para a família. Eu acho, sim, que eu sou um exemplo para os meus netos. Tanto é que eu de 23 anos já pratico e tudo. Então, eu sempre. Ver a vovó dele fazendo atividade, na academia. Aí, quando eu mando a foto, ah, vovó, legal. Aí, quer dizer, tudo isso envaidece a gente. Tanto os netos como a mim, né? E muito mais a mim. Meus netinhos já começaram a correr, a andar de bicicleta e a nadar. Então, está todo mundo junto, bem, né? Porque para acompanhar, a gente precisa estar no mesmo pique, né? E eu não fico sendo aquela vovó chata que não acompanha. Eu estou com eles toda hora. Se ela correr, vamos correr. É andar de bicicleta, eu vou mandar de bicicleta. Eu acho que fica mais interessante para eles. Eu acho que hoje em dia, uma coisa mais importante que você tem com uma criança, com um adolescente, é você acompanhar. Né? Porque está tudo muito complicado. A gente tem que estar sempre muito perto deles. E essa é uma maneira ótima de você estar junto. Uma excelente opção para todas as famílias que estão nos assistindo, né? O esporte é extremamente inclusivo. E, assim, tem muito esporte que você não precisa pagar nada, sabe? Você correr, você nadar, você andar de bicicleta, você não paga nada. Você está se cuidando, você está se tratando, sendo feliz, liberando delfina. É tudo de bom. Quer dizer, até que idade? Ah, se eu estiver com a cabeça boa, pode ser sem, tranquilo, viu? Andar de bar aqui com setinhos, dar comida com setinhos? Nem que tenha que botar rodinha, vai, vai. Vão junto, viu? A gente acredita que vai dar mais um tempinho aí, até 100 anos. Se Deus quiser.